Mas acreditas que o Benfica precisa mesmo de uma revolução no plantel? Eu acho que o Cavani, desportivamente, encaixa sempre. Se houver, digamos, acerto em termos financeiros, encaixa sempre. Agora, a questão da revolução. Esse é outro ponto, que é... O Benfica, ao contratar o Jorge Jesus, tem uma coisa garantida. Pelo menos é aquilo que nós percebemos relativamente àquilo que é a natureza da intervenção do treinador Jorge Jesus no futebol, quer em Portugal, quer fora de Portugal. Que é, com os que têm, rentabiliza melhor o rendimento dos jogadores. E, portanto, os benficistas hoje devem pensar assim. Bom, o Jorge Jesus é garantia imediatamente de aumento de produtividade da atual equipa do Benfica, sim ou não? Eu diria que sim. Quer dizer, com este mesmo plantel, não havendo milagres, e uma coisa é o desempenho a nível nacional, outra coisa é o desempenho a nível europeu, com este mesmo plantel, eu tenho a certeza que o Jorge Jesus era capaz de fazer melhor. Agora, há aqui dois aspectos, como eu disse, que é a questão da competição nacional e a questão da Champions. Obviamente que a contratação de Jorge Jesus só faz sentido também em termos de valorizar a presença do Benfica na Europa. Que não está ainda garantida, não é? Que não está garantida e esse é outro ponto. É esse, quer dizer, porque no futebol é sempre assim. As coisas correm bem é uma coisa, correm mal é outra. E com o Benfica pode acontecer uma das duas coisas, não está a excluir nenhum dos cenários. E, portanto, vamos ver. Eu penso que o Benfica, se contratar Cavani, nós não sabemos as consequências disso a nível financeiro, nem creio que neste momento o Luís Filipe Vera esteja muito preocupado com isso. As preocupações podem vir depois. Neste momento é preciso salvar, salvar a pele. Se o Benfica quer Cavani e, naturalmente, que está a fazer tudo para que Cavani vir, vai ter que arranjar soluções para lhe pagar menos. E, portanto, isso vai depender muito também daquilo que for o projeto de vida do próprio Cavani. Mas, esquecendo dessa parte financeira, esta operação, para mim, faz todo o sentido. E faz todo o sentido porquê? O Benfica perde o campeonato. Tem uma final da Taça de Portugal que, naturalmente, quer ganhar. Isto no plano de um clube que vai para eleições em outubro e, dentro daquilo que é a lógica, ou tem sido a lógica de intervenção de Luís Filipe Vera, não podemos esquecer que ele foi buscar Jorge Jesus, exatamente para Jorge Jesus poder constituir-se numa espécie de escudo do atual presidente do Benfica. Percebendo isto, nós sabemos que há uma final da Taça de Portugal no sábado e, então, temos duas hipóteses. O Benfica ganha, e digamos que há um novo elã à volta do Benfica, não é a mesma coisa ganhar o campeonato, mas ganhar uma Taça de Portugal é importante. O Benfica perde e, naturalmente, muitos daqueles adeptos que não estarão muito satisfeitos com a opção por Jorge Jesus, depois de uma perda de uma Taça de Portugal, obviamente que o ânimo não será grande e a contestação, o perigo de contestação é grande. Agora, vejamos. O Benfica, no sábado, em relação a estes dois cenários, ganhando ou perdendo a Taça de Portugal, vai apresentar Jorge Jesus. E apresentando Jorge Jesus, eu penso que a apresentação vai ser na próxima segunda-feira, o que é que vai acontecer? A apresentação de Jorge Jesus vai satisfazer mais se o Benfica ganhar a final da Taça, vai satisfazer menos se o Benfica não ganhar a final da Taça de Portugal. E, portanto, juntamente com aquilo que é um espírito de muitos adeptos do Benfica que não estão satisfeitos com esta contratação, junta-se aqui, digamos, um bocadinho negativo relativamente a Luís Chipo Vieira e às suas opções. Quem é que pode contrariar isto? Cavani. Porquê? Repare-se, Benfica ganha a apresentação de Jorge Jesus com Cavani, simultaneamente ou não. O Benfica perde. Jorge Jesus podia não ser suficiente para satisfazer o universo benficista. Cavani pode ser o contraponto, o contrapeso relativamente à insatisfação, relativamente à contratação de Jorge Jesus. Bom dia. Obrigado.